Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre uma skin que até hoje nunca foi lançada no jogo e já foi vazada faz muito tempo Eu estou falando da skin do Ternis, que é essa skin aí da tela Bom, para quem não sabe, essa skin foi encontrada nos arquivos já faz muito, muito tempo, como dá para ver, é uma skin da raridade épica Ou seja, vai custar 1500 debugs e ela apareceu no jogo somente uma vez dentro de uma votação da comunidade Todo mundo sabe que de vez em quando a Epic Games coloca na loja a votação da comunidade Na verdade faz um bom tempo já que não tem isso aí no jogo, mas enfim, uma vez apareceu essa votação, como dá para ver na tela, de 3 skins Que naquela época não tinham sido lançadas ainda no jogo E a skin mais votada pela comunidade foi a skin feminina e ela acabou chegando na loja logo em seguida Mas nessa votação, como eu acabei de falar, apareceram 3 skins que naquela época não tinham sido lançadas A skin da esquerda, uma skin masculina, ela foi lançada depois de um tempo Mas a skin do Ternis, que ficou no centro da imagem até hoje, nunca foi lançada no Fortnite E meus amigos, faz um bom tempo já que teve essa votação na comunidade aí na loja do jogo E desde aquela época, muita gente pergunta quando a skin do Ternis vai ser lançada E até hoje ela não foi lançada no jogo Mesmo assim, ela ainda se encontra nos arquivos do jogo E todo mundo sabe que tem algumas skins que demoram um bom tempo para ser lançada no Fortnite Por exemplo, a skin do Balbrus ficou, se eu não me engano, uns 8 meses nos arquivos do jogo Não há muito, muito tempo, só depois de muito tempo mesmo ela acabou sendo lançada A galera tinha até esquecido que essa skin tinha sido vazada naquela época Ou até mesmo a skin do Cabeça de Balão ficou quase um ano, se eu não me engano, nos arquivos Para ser lançada no jogo e a skin do Ternis já faz, se eu não me engano, uns 6, 7 meses que foi vazada E até hoje não foi lançada no Fortnite Então se você, desde aquela época que essa skin foi vazada, está esperando ela ser lançada no jogo E infelizmente não temos mais informações do lançamento dessa skin Ela pode ser lançada a qualquer momento na loja, de qualquer forma Eu achei uma curiosidade bem bacana para ser comentado aqui no vídeo Que essa aqui, pelo jeito, é outra skin que foi vazada faz muito, muitos meses E até hoje não foi lançada Aí no jogo, quem sabe a Epic Games acabou esquecendo dessa skin E olhem só, aproveitando aqui esse assunto de itens Eu quero falar sobre a loja do jogo Lembrando vocês que hoje é sábado Ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja Então estou mostrando na tela para vocês Todos os itens que já foram encontrados nos arquivos Mas até o momento não foram lançados, né? Quem sabe hoje à noite algum item vai aparecer na loja E se você quiser comprar qualquer item me apoiando Eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo Se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoia um criador da loja Mas você também pode apoiar na qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante O que importa mesmo é apoiar Já que não custa nada para você E com certeza você ajuda demais algum criador de conteúdo E manos, olhem só, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre a customização dos carros Bom, todo mundo sabe que na última semana lançou no jogo finalmente os carros Uma grande novidade dessa temporada E aparentemente a comunidade gostou demais dessa novidade E tipo assim, eu já comentei sobre esse assunto aqui no canal Mas eu quero comentar novamente hoje Que eu acho muito possível que no futuro, quem sabe em breve Vai ser lançado no Fortnite a customização dos carros Porque olhem só, manos Se a gente parar para pensar Na temporada passada lançou uma novidade bem bacana no jogo Que foi uma skin customizável No caso, a skin da Maya A gente podia escolher o chapéu da skin Tatuagem Camisa Calça E tudo mais E nessa temporada A Epic Games aproveitou essa novidade Que a galera gostou bastante E colocou o Mazadelta customizável No caso, o guarda-chuva customizável Tá ligado? Que a gente pode modificar bastante também E na próxima temporada Eu acho que a Epic Games vai colocar novamente Essa customização Só que eu acho que vai colocar nos carros E analisando bem Isso realmente faria muito sentido Porque já teve skin customizável Asa Delta customizável E o que vai ter na próxima temporada Picareta customizável Acho que não seria muito bacana Mochila customizável Envelopamento customizável Não terão tantas opções de customização, né? Então, tipo assim Os carros, todo mundo sabe Que dá para você customizar muitas coisas Dá para você colocar uma pintura diferente Algum decalque, né? Adesivo Mudar a roda Mudar a cor da roda Colocar aerofólio Neon, tá ligado? Ou até mesmo, né? Colocar um adesivo, né? Escrito alguma coisa O seu nome O nome do seu time Ia ser um negócio muito insano Eu realmente acho que na próxima temporada A Epic Games poderia pensar muito bem Em lançar a customização dos carros E um detalhe importante É que os carros não são afetados Pelos envelopamentos, tá? Mas aí você me fala Ah, Vagabos Mas os barcos também não tem envelopamento E até hoje A Epic Games não lançou a customização dos barcos Bom, realmente é verdade Só que os barcos não tem tanta customização Assim como os carros, né? Porque o barco não tem roda Não tem tanto espaço, né? Pra você colocar adesivo Decalque, coisa do tipo Com certeza os carros Terão muito mais tipos, né? De customização bacanas Pra você colocar, né? Dentro do jogo Então acho que sim A Epic Games poderia lançar a customização dos carros, né? Quem sabe já na próxima temporada Claro, né? Que é apenas uma sugestão Uma ideia Não tô confirmando que essa customização Vai chegar no futuro do Fortnite Mas eu achei um assunto, né? Bem bacana Pra ser comentado hoje aqui no vídeo Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito desse assunto também E já que eu falei agora sobre os carros Uma parada bem bacana É que no dia da atualização 13.40 A Epic Games colocou lá no Discord Na aba da Equipe Não Esquenta Uma atualização, né? Comentando sobre os carros E eu acho bem legal esses textos aqui Que eles escrevem Olhem só o que eles colocaram aqui A atualização Não Esquenta 10 A partir de hoje Os contratos da Não Esquenta Incluem cobertura para automóveis Assuma o volante com a tranquilidade De que nós asseguramos você Conforme mencionado anteriormente Ficar sem gasolina não está incluso Na cobertura Não Esquenta Entretanto Isso não nos impede de dar dicas Para ajudar você A manter o tanque cheio E consequentemente Manter sua camisa sem suor Sendo tão ameaçador como um mudflap Ou tão discreto quanto um whiplash Acho que é assim que se fala Você não precisa mudar seu jogo Se ficar sem gasolina Mesmo que não tenha Nenhuma bomba de combustível Perto de você É só encher o tanque Com um dos galões de combustível Espalhados pela ilha E se quiser Pode levar o galão com você Para reabastecer Em uma bomba de combustível Não se preocupa com o peso Eles são tão leves Que podem ser lançados E lembrando Dano de tubarão E pequenos acidentes de carro Não estão incluídos Na nossa cobertura Mas ficamos felizes Em saber que nossas dicas Compensaram isso Agradecemos seu interesse No Não Esquenta Então tá aí Eles comentaram coisas Que todo mundo já sabe Você não precisa Abastecer o carro Somente no posto Tem os galões Espalhados pelo mapa também Mesmo assim Achei bem legal Comentar sobre isso Afinal esses textos Que eles escrevem Eu acho bem bacanas E galera Nessa semana Todo mundo sabe Teve atualização massiva 13.40 E já foi encontrado Nos arquivos do jogo Os desafios da próxima semana Do jogo No caso A nona semana Dessa temporada Eles vão ser lançados Somente na próxima Quinta-feira No dia 13 de agosto Mas olhem só Quais vão ser os desafios O primeiro deles Para você vasculhar Sete baús Lá no parque agradável Um desafio bem de boas O segundo Eliminar três oponentes Na fortilha Muito tranquilo também Abastecer um veículo Lá na toca do gato E esse desafio Já tinha sido vazado Todo mundo lembra Eu acho Que era para ter sido lançado Se eu não me engano Na sétima semana Mas vai ser lançado Somente na nona semana Dessa temporada Outro desafio Da próxima semana Para você acender Uma fogueira Lá no campo canaveral Três fogueiras na verdade Para você coletar Duzentos de metal Na hidrelétrica 16 Eliminar sete capangas Ou saqueadores Outro desafio É basicamente a mesma coisa Mas para você eliminar Setenta capangas Ou saqueadores No total Lembrando que esse desafio Você pode fazer com seus amigos No modo esquadrão Você consegue mais experiência E fica muito mais fácil Com certeza E o último desafio Da próxima semana Vai ser para você Vasculhar sete caixa Munição Lá na cidade da cordilheira Um desafio Bem de boas também Lembrando que Esse desafio Foram apenas vazados Até a próxima quinta-feira Eles podem ser alterados Mas a princípio Vão ser esses desafios E claro Aqui na próxima quinta-feira Eu vou trazer aquele vídeo básico No canal Dando dicas para vocês De como resolver todos os desafios Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você realmente acha Que será bacana Se no futuro A Epic Games Lançasse a customização Dos carros Como eu disse Apenas uma sugestão Não quer dizer que essa função Vai chegar no futuro do jogo Mas eu sinceramente Tinha uma ideia bem bacana Por isso Eu quero saber as opiniões De vocês aí também E se você gostou do vídeo Manos Deixe o like É um baruto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos Que adoram saber das notícias Novidades E tudo mais Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau